Jotinha Divulgações Sexto, eu chamo a galera e a gente gosta no bar Com o paredão ligado Sexto, quando eu contar eu diz onde vai rolar Hoje é dia de ficar vivo, vira o lito inteiro Loucura com doideira, amanhã a gente acorda Hoje é dia de ficar vivo, no celular esqueço Sai o nome fiel e vira o rei do desmantel Hoje é dia de ficar vivo, vira o lito inteiro Loucura com doideira, amanhã a gente acorda Hoje é dia de ficar vivo, no celular esqueço Sai o nome fiel e vira o rei do desmantel Segunda enrola, na terça namora, na quarta começa a lançar como eu vou terminar com ela Na quinta eu acordo, invento uma briga pro peito de tudo, pra ela não me achar E eu tô pronto pra cestar Sexto, eu chamo a galera e a gente gosta no bar Com o paredão ligado Sexto, quando eu contar eu diz onde vai rolar Hoje é dia de ficar vivo, vira o lito inteiro Loucura com doideira, amanhã a gente acorda Hoje é dia de ficar vivo, no celular esqueço Sai o nome fiel e vira o rei do desmantel Hoje é dia de ficar vivo, vira o lito inteiro Loucura com doideira, amanhã a gente acorda Hoje é dia de ficar vivo, no celular esqueço Sai o nome fiel e vira o rei do desmantel É a pegada do jeito É pra tocar no paredão, papai Jotinha divulgações, o moral Chama na pegada do garoto É pra recordar, papai Sucesso tem idade, mas não vence Balance no A, no B, no C Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu pé, é um prazer Meu corpo no teu corpo, bem colado Muito louco, apaixonado Caminhando, lado a lado Vivo e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo Vem minha paixão Dance, balance, dance, 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 meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém É esse que eu amo Vem na pegada do jefe Vem na pegada do jefe Balance no A, no B, no C Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem meu pé, é um prazer Meu corpo no teu corpo, bem colado Muito louco, apaixonado Caminhando, lado a lado Vivo e forte com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca inspiração Vem dançar comigo Vem minha paixão Dance, balance, dance, dance, meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém É você que eu amo, vem Dance, balance, dance, 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 meu bem, vem Eu estou com você e não te troco por ninguém Não Na pegada do garoto Vem Vem dançar Jotinha Divulgações O Moral Põe a lavada pra tocar no paredão dos meninos Chamos coroa A missa branca é um cidadão de bem O empresário lhe precisa relaxar Vem de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Mequinha e fio dental Costa no pato na sua rede social Cheia de pôs e de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Para dentro Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da selva Jorna quando amiga ou coroa nunca parece Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Dizendo Meu amigo Neto Você pintou o cabelo Chama na pegada do garoto papai O meu amigo Cícero Júnior Bora aí A bênção branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Mequinha e fio dental Costa no pato na sua rede social Cheia de pôs e de patroa Ela é da zona Quem vem de longe pensa que ela é rata Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da selva Mas o dono da lancha é o cabeça branca A champanhe quem banca é o cabeça branca Porque não vinha na hora da selva Que o dono da lancha é o cabeça branca Fala meu parceiro cardim No truco, truco, meu amor No truco, truco No truco, truco O povo tá se mexendo No truco, truco, meu amor No truco, truco O truco, truco É a onda do momento Eu quero ver no truco, truco Meu amor No truco, truco No truco, truco O povo tá se mexendo No truco, truco Meu amor No truco, truco No truco, truco É a onda do momento Quem pode, pode Quem não pode Se sacode Tem gente morrendo com o próprio veneno A dança é essa O taça é esse E eu tô dentro Forró topado E a nega só remenda Eu disse assim No truco, truco Meu amor No truco, truco No truco, truco O povo tá se mexendo No truco, truco Meu amor No truco, truco No truco, truco O guipa chupa No truco, truco Meu amor No truco, truco No truco, truco O povo tá se mexendo No truco, truco Meu amor No truco, truco No truco, truco É a onda do momento No truco, truco, meu amor, no truco, truco No truco, truco, o povo tá se mexendo No truco, truco, meu amor, no truco, truco O truco, truco é a onda do momento Quem pode, pode, quem não pode, se sacode Tem gente morrendo com o próprio veneno A dança é esse, o passe é esse e eu tô dentro Forró, copado e a negação é menos, véi No truco, truco, meu amor, no truco, truco No truco, truco, o povo tá se mexendo No truco, truco, meu amor, no truco, truco O truco, truco é a onda do momento Eu quero rir no truco, truco, meu amor, no truco, truco O povo tá se mexendo No truco, truco, meu amor, no truco, truco O truco, truco é a onda do momento É do Piauí pro mundo, papai Segura! Chamando a pegada do garoto Quando eu ligo o paredão Ela ficou muito louca E pina no rabinão Vai descendo até o chão E tá novinha safada Mexe com meu coração Me deixando alucinado Eu tô maluco de prisão É linda maravilhosa E tá novinha gostosa Quando bebe fica louca Querendo tirar a roupa Vai descendo, vai mexendo Faz carinha de safada Vou chegar pertinho dela E manda dar uma sentada Ô, mexe novinha, mexe Mexe novinha, mexe Enfina o rabinão E faz cara de piriguete Ô, mexe novinha, mexe Mexe novinha, mexe Enfina o rabinão E faz cara de piriguete Chamando a pegada do garoto Quando eu ligo o paredão Ela ficou muito louca E pina no rabinão Vai descendo até o chão E tá novinha safada Mexe com meu coração Me deixando alucinado Eu tô maluco de tesão É linda maravilhosa E tá novinha gostosa Quando bebe fica louca Querendo tirar a roupa Vai descendo, vai mexendo Faz carinha de safada Vou chegar pertinho dela E manda dar uma sentada Ô, mexe novinha, mexe Mexe novinha, mexe E faz cara de piriguete Oh, mexe novinha, mexe Mexe novinha, mexe E pina o rabinão E faz cara de piriguete Ô mexe novinha, mexe, mexe novinha, mexe, empina o rabetão e faz cara de piriguete Ô mexe novinha, mexe, mexe novinha, mexe, empina o rabetão e faz cara de piriguete Aumenta o chão do caralho, a pegada do GF Essa é pra nascer o coração, meu senhor! Que amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca lhe falou, te amo, vou falar que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não me ligou E apesar de não te incomodar com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um lembramento E apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o ponto, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Puxa minha boca vem Alô, Estúdio Carol Carol Cabelos Chegou a você, minha linda E amores na vida que não sofrem a vida Esse casal e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega só quando vê o mundo em que chamou de amor Que falou de amor, fala que acabou E o nosso pra sempre felizmente não me ligou E ameaça se não te incomoder com o meu sentimento Penso que sair da sua vida seja um liso abenço E ameaça de não valer o álcool que eu tô devento Penso que você ninguém o foda se segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E ameaça de não valer o álcool que eu tô devento E ameaça de não valer o álcool que eu tô devento É no piseiro do garoto, papai Carretinha, minha mochada do swing É em cima, tá aí, bora, carlinho Vai, super choque, vai, super choque Eu cheguei no piseiro, eu ligo o paredão Chegou a novinha empinando o rabetão Ela é muito louca, agora começa a dançar Jogando a rabeta, só pra me provocar Eu cheguei no piseiro, eu ligo o paredão Chegou a novinha empinando o rabetão Ela é muito louca, agora começa a dançar Jogando a rabeta, vai, mamãe, vem no céu Eu vou beber, eu vou dançar Na frente do garagão Desce tua rabeta, desce tua até o chão Eu vou beber, eu vou dançar Na frente do garagão Desce tua rabeta, desce tua até o chão Desce novinha, desce Desce novinha, desce Mexe novinha, mexe Pipina a rabeta, só se tão que enlouquece É o piseiro Mexe novinha, mexe Mexe novinha, mexe Desce novinha, desce Jogando a rabeta, vai, menino, vem Nonato Isabel, aumenta o sonho do paredão Nonato Isabel, menino Eu cheguei no piseiro, eu ligo o paredão Chegou a novinha empinando o rabetão Ela é muito louca, agora começa a dançar Jogando a rabeta, só pra me provocar Eu cheguei no piseiro, eu ligo o paredão Chegou a novinha empinando o rabetão Eu lê, ah, só pra me provocar Aumenta o sonho de sombra Eu vou beber, eu vou dançar Na frente do garagão Mexe no paredão Mexe no arrabeta, desce no arrabeta, desce do até o chão Eu vou beber, eu vou dançar na frente do maridão Mexe no arrabeta, mexe no arrabeta, desce do até o chão Desce novinha, desce Desce novinha, desce Mexe no arrabeta, desce do até o chão Olha lá novinha Mexe no arrabeta, desce do até o chão Mexe no arrabeta, desce do até o chão Tamo junto Amigo, é o seguinte Se vai Tá na cara do veneno É o que eu tô Tá na cara do veneno É o que eu tô Tá na cara do veneno 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 Tá na cara do veneno